Amém, bendito seja o seu sagratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus do santíssimo sacramento do altar, bendito seja Jesus do santíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, 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 Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a sua Gloriosa Assunção, bendita seja a sua Gloriosa Assunção, bendita seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendita seja a sua Gloriosa Assunção, 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 bendita seja a sua Glor